Sem ti Pouco a pouco me sinto a morrer Sem ti Não consigo sorrir, só chorar Estou perdido em cada acordar Passo a noite sem adormecer Sem ti Eu deixei de ter luz no olhar Sem ti Minha alma deixou de sonhar Sem ti Estou vivendo esta dor de paixão Lado a lado com a solidão E se tu não pensares em voltar Sem ti Eu vou Continuar nesta vida sem vida Sem ti Amor Meu destino é andar à deriva Sem saber de mim Porque estou sem ti Sem ti Sem ti Eu não vou ser o mesmo jamais Sem ti Os meus dias são todos iguais Sem ti Sem ti Vou andar nos domínios da dor O cinzento vai ser minha cor E se tu não voltares nunca mais Sem ti Eu vou Continuar nesta vida sem vida Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Eu vou Continuar nesta vida sem vida Sem ti Amor Meu destino é andar à deriva Sem ti Eu vou Continuar nesta vida sem vida Sem ti Sem ti Amor Meu destino é andar à deriva Sem saber de mim Porque estou sem ti Porque estou sem ti Porque estou sem ti Eu vou Amor Eu vou Eu vou Eu vou Obrigado.